Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Se inscreva no canal, dê um like e faça um comentário no vídeo. Vamos falar um pouco dos famigerados zumbis? Você já ouviu falar do apocalipse dos zumbis? Quais as chances deles surgirem na vida real? De todos os tipos de apocalipses que poderiam destruir o mundo, um surto de mortos vivos é certamente um dos piores e mais assustadores. Videogames, séries e filmes já abordaram inúmeras vezes quando os humanos perdem o controle de seus corpos devido a algum tipo de vírus zumbi. Mas embora a maior parte deste cenário trágico seja puramente fantasia, você já deve ter se questionado se tal situação seria mesmo possível na vida real. Mas, afinal, com perto estamos literalmente de um apocalipse zumbi. O que são os zumbis? Como você provavelmente sabe, o entendimento mais comum sobre zumbis é que eles são criaturas e animadas de cadáveres que carecem da consciência, inteligência e livre-arbítrio inerentes que atribuímos à humanidade. História Os zumbis como os conhecemos têm sido em grande parte produto da ficção científica e da fantasia. A epopeia de Gilgamesh, um poema da antiga Mesopotâmia, é uma das referências mais antigas aos zumbis, datando do século VII a.C. Isto, viabilidade biológica. Embora seja aceito que as infecções por zumbis retratadas na mídia sejam fictícias, alguns aspectos dos zumbis poderiam, teoricamente, surgir de fenômenos do mundo real. Vamos dar uma olhada neles agora. Patógenos. Certos vírus ou parasitas podem causar sintomas semelhantes ao comportamento zumbi, afetando a função cognitiva de uma pessoa ou induzindo um comportamento agressivo. Vírus zumbi da Sibéria. Em 2022, uma equipe de cientistas europeus ressuscitou um vírus zumbi de 48.500 anos, que foi recuperado do permafrost, subsolo congelado na Sibéria. Embora a internet estivesse empolvorosa com o medo de um possível surto, você pode ficar tranquilo de que o vírus não representa uma ameaça para os humanos e só pode infectar amebas. Mutação. Existe também a teoria de que um patógeno existente pode sofrer mutação e potencialmente levar a uma condição contagiosa, que altera o comportamento humano. Problemas neurológicos. Doenças que afetam o cérebro podem induzir sintomas semelhantes aos dos zumbis, embora não há o nível de um apocalipse. Uma doença cerebral existente conhecida como curu é o mais próximo que os humanos chegaram de um surto de zumbis, gerando mudanças simples de humor e incapacidade de falar. Mas se você não come cérebro humano, não precisa se preocupar, pois é assim que ele se espalha. Neurotoxinas. Certas toxinas, como veneno de cobra e produtos químicos produzidos pelo homem, podem induzir sintomas semelhantes aos dos zumbis. Mas a exposição generalizada é incrivelmente improvável. Doenças zoonóticas. Outra forma pela qual os humanos podem potencialmente ficar vulneráveis em doenças generalizadas é através de doenças zoonóticas que são transmitidas de animais para humanos. Mas embora isso pudesse levar a efeitos catastróficos na civilização, essas doenças não assumiriam o controle dos humanos, como se vê nos filmes de zumbis. Fenômenos psicológicos. A esteria em massa ou mesmo distúrbios psicológicos podem levar a comportamentos que lembram um surto de zumbis nos filmes, embora não no sentido literal. Fatores ambientais. Mudanças ou desastres ambientais podem criar condições que conduzam ao colapso da sociedade. Isso poderia potencialmente se assemelhar a um cenário de apocalipse, mas não da mesma forma que os cadáveres são reanimados em criaturas mortas vivas. Fungos. No videogame e na série The Last of Us, um surto de zumbis é causado por um fungo conhecido como cordyceps. Embora este fungo exista no mundo real, a sua capacidade de dominar um hospedeiro é limitada apenas aos insetos, visto que a maioria dos fungos não consegue sobreviver nas temperaturas corporais dos humanos, que são relativamente altas. Das alterações climáticas. As mudanças ambientais podem levar a alterações nas doenças existentes. À medida que a Terra aquece, pode haver vírus e fungos que se adaptem ao aumento das temperaturas e, assim, possam prosperar no corpo humano. Mas os cientistas acreditam que, aconteça o que acontecer, os humanos não seriam infectados, a ponto de se parecerem com zumbis. Guerra biológica. Teoricamente, as armas biológicas poderiam ser projetadas para induzir sintomas semelhantes aos dos zumbis em humanos, mas isso permanece altamente especulativo. E nenhuma prova foi fornecida de que tais armas poderiam existir. Engenharia genética. Os avanços na engenharia genética poderiam, teoricamente, criar organismos com características semelhantes às dos zumbis, mas as preocupações éticas e os tratados globais tornam este cenário altamente improvável. Colapso social. Embora isso não seja exatamente uma característica genuína do reino dos zumbis, o colapso social, devido a vários fatores, pode criar condições semelhantes às retratadas na ficção de zumbis. Na verdade, este é o tema principal que tende a ser utilizado na literatura e na indústria do entretenimento quando se trata de histórias apocalípticas. Dependência tecnológica. A dependência excessiva da tecnologia pode tornar a sociedade vulnerável a perturbações generalizadas, mas isto mais uma vez toca num apocalipse que não assume realmente o controle da consciência humana real. Ameaças cibernéticas. Os ataques cibernéticos a infraestruturas críticas poderiam perturbar a sociedade, mas isso estaria muito longe de criar zumbis. A segurança cibernética em todo o mundo está constantemente a dar passos largos para abordar potenciais preocupações que possam desestabilizar a sociedade. Ameaças cibernéticas. Inteligência artificial desonesta ou tecnologia que deu errado também podem causar um caos generalizado, que se assemelha a um surto de zumbis. Algumas empresas de tecnologia, como a Neuralink de Elon Musk, tem até tentado criar implantes neurais, fazendo com que as pessoas questionem se tal tecnologia pode controlar a atividade cerebral. Escassez de recursos. A competição pela diminuição dos recursos pode levar a um comportamento violento ou errático que lembra um evento apocalíptico, mas temos certeza de que isso não seria como um zumbi. Pandemia. Embora as pandemias sejam uma ameaça real, elas normalmente não resultam na rápida reanimação dos mortos, conforme descrito na crença dos zumbis. Na verdade, a ciência moderna tem limitado cada vez mais a propagação de doenças, o que significa que as pandemias globais são raras, mas claramente não impossíveis. Decadência social. Se as estruturas sociais se deteriorasem hipoteticamente por qualquer razão, então muito provavelmente veríamos a sociedade tornar-se sem lei e violenta, semelhante a alguns aspectos da ficção zumbi. Experimentos militares. Alguns cenários especulativos envolvem experiências militares que deram errado, o que poderia, teoricamente, resultar num surto semelhante ao de um apocalipse zumbi. Afinal, muitas experiências reais foram realizadas em pessoas no passado, especialmente por entidades militares. Contaminação ambiental. Embora este seja facilmente um tema de ficção científica, o abastecimento de água e agricultura podem ser contaminados por vazamento de produtos químicos perigosos, fugas de radiação ou outras catástrofes ambientais. Os humanos seriam expostos a substâncias tóxicas e sua fisiologia teoricamente se transformaria em um estado semelhante ao de um zumbi. Guerra psicotrópica. Uma droga psicotrópica ou uma substância que altera a mente pode induzir alucinações e comportamento violento em indivíduos suscetíveis. Tal surto poderia se espalhar rapidamente à medida que as pessoas sucumbissem aos efeitos da substância ou a histeria coletiva. Forças sobrenaturais. Embora isto seja inteiramente especulativo e fortemente fictício, existe a teoria de que forças sobrenaturais ou paranormais poderiam reanimar os mortos e criar um surto que desafia a explicação científica. Consequências não intencionais. Sabe-se que as ações humanas têm efeitos adversos no meio ambiente e não poderia ser diferente. Consequências imprevistas poderiam surgir da humanidade e causar um surto como este, mas é incrivelmente especulativo. Properness. Embora um apocalipse zumbi em si seja altamente improvável, a ideia suscitou muitas discussões globais sobre a preparação para catástrofes, particularmente no que diz respeito a doenças contagiosas e agentes patogênicos desconhecidos. O Mago agradece a presença e o apoio de todos vocês.